Comoção em Jacobina, a prefeitura organiza velório coletivo de vítimas de acidente. Tem também ainda três subjetivos do Complexo da Mata Escura, são mortos em Juazeiro. Homens negros são a maioria da população de Rua de Salvador. Daqui a pouquinho todos os detalhes sobre essa reportagem também. O Bora Nordeste já está no ar e você que está em casa continua mandando sua mensagem pra gente. 719-999-27070 já está aqui. Vai aparecer agora o nosso QR Code aqui também. 719-999-27070. Olha, agora de manhã está acontecendo lá em Jacobina o velório das vítimas do acidente que aconteceu. Total 24, corrigiu, 24 mortos nesse grave, nessa tragédia, a segunda maior tragédia do estado em rodovias aqui na Bahia. A gente pode observar aí que aí é no ginásio. As imagens feitas durante a madrugada, né, o velório está acontecendo no ginásio municipal aí de Jacobina, como você pode ver nas imagens. Os familiares chegando, os amigos, vizinhos, até porque a maioria das pessoas eram de lá de Jacobina. E daqui a pouco também Milene Rios vai entrar ao vivo com a gente também. O Emerson Miranda vai entrar ao vivo também, direto do Hospital Geral do Estado, porque também parece que uma das vítimas continua internada aqui. O momento em que os caixões, os corpos estão chegando durante a madrugada aí, como você pode ver. Hoje pela manhã também, já já a gente vai ter imagem aí do velório. Milene Rios já está chegando no local mais uma vez. A Milene que estava de plantão desde ontem pela manhã, né, e ontem à noite ela continuava lá na cidade de Jacobina, né, mostrando todos os detalhes. Ela que fez a participação dela no Brasil Gente com o Datena, contando todos os detalhes de como aconteceu, os serviços que estão sendo oferecidos pela família, imagens do IML, não, do DPT, aí de Jacobina também. Isso foi imagem de ontem, antes dos corpos chegarem. 8h32 agora, o Emerson Miranda está lá ao vivo no Hospital Geral do Estado. Emerson, bom dia pra você. O que é que você já tem de informação, o que é que você já tem de informação aqui dessa vítima aí do Hospital Geral? Oi, Léo. É até difícil dar bom dia, né, diante de uma tragédia como a do último domingo, mas muito bom dia pra você, bom dia também pro pessoal de casa. Aqui em Salvador, seguem internadas duas vítimas em hospitais públicos. Uma delas aqui no Hospital Geral do Estado, de onde nossa equipe fala ao vivo, e outra no Hospital do Subúrbio. Se trata de um adolescente de 17 anos, nós não temos informações sobre o estado de saúde desses pacientes, até mesmo do que estão internados, hospitalizados aí em outras cidades. Agora, sobre esse trágico acidente, Léo, somente uma perícia vai nos dizer aí o que poderia ter provocado a colisão entre o ônibus de turismo e o caminhão de frutas. O resultado dessa perícia deve sair num prazo aí de 30 dias. Até agora, a hipótese levantada é de que o ônibus teria feito uma ultrapassagem indevida, provocando esse acidente. A gente lembra que o acidente aconteceu por volta de 10h30 da noite do último domingo, na BR-324, no norte do estado. Os órgãos competentes confirmam 24 mortes, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Sete pessoas ficaram feridas e duas já receberam alta médica. Por enquanto, Léo, essas são as informações. A gente, portanto, torce aí para as vítimas que ainda estão hospitalizadas em hospitais, para que elas se recuperem logo. Oitivas também serão feitas para ajudar nessa perícia que previamente foi realizada aí no ônibus e também nesse caminhão de frutas que vai determinar o que poderia ter provocado esse acidente na noite do último domingo. Volto com você. Valeu, Emerson. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Daqui a pouco, o Emerson vem trazendo mais detalhes aí. Qualquer informação, você pode acionar a gente aqui, tá bom? Bom, ó, vamos relembrar como é que foi que esse caso que aconteceu, essa segunda maior tragédia em rodovias aqui na Bahia, né? O ônibus de passeio, que voltava da praia de Guarajuba, no litoral norte, seguia para a cidade de Jacobina. Ele bateu de frente com o caminhão carregado com frutas. Olha aí. Uma viagem a passeio que terminou em tragédia. Os passageiros do ônibus voltavam de um final de semana no litoral norte da Bahia, quando o veículo bateu de frente com o caminhão carregado de frutas. Alexandre perdeu a filha de 14 anos. Eu só desejei um bom dia para ela e um bom retorno também. Foi a minha última palavra que minha filha havia, o WhatsApp. Não tenho nem como explicar porque é minha filha. E assim, eu tenho um menino de 6 anos e ela é de capulho, então, de qualquer forma, é uma parte de mim. A batida foi na BR-324, a quase 300 quilômetros de Salvador e perto da cidade de São José do Jacuípe. Os passageiros do ônibus eram de Jacobina, no norte da Bahia. A prefeitura da cidade decretou três dias de luto e organizou um velório coletivo em um ginásio de esportes. Já as vítimas que estavam no caminhão são de Juazeiro, na mesma região do estado. Uma notícia que se recebe que tentamos não acreditar, mas infelizmente, a força que a gente procura os pés, a gente vai nós. Além dos mortos, oito pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. Quatro estão em hospitais em cidades próximas ao acidente. Duas foram transferidas aqui para Salvador e duas para a Feira de Santana, cidade vizinha à capital. Uma perícia foi feita no local do acidente para apurar as causas da batida. Segundo uma brigada de voluntários que ajudou no resgate, o ônibus estaria na contramão. De acordo com a Agência Reguladora de Transportes da Bahia, o veículo e a empresa responsável estavam com as vistorias e o registro em dia. De acordo com a Agência Reguladora de Transportes da Bahia, o veículo e a empresa responsável, o veículo e a empresa responsável.